Vai ficar passando os malucos gracistas aqui, larilariê, sacanagem, pô. Nossa, mano, eu só queria agilizar essa pô dos lados de vocês, já estamos parados há muito tempo, mas... Você tem esse comando, ô comandante, faz essa boda. Eu infelizmente não tenho, velho. Tem dois aqui? Tá os dois inteiros aqui? Tem dois. Dá pra agilizar eles? Pode levar esses dois aqui, pode levar esses dois aqui pra agilizar uma deles ou vou ver, então. Valeu. O Miquel esquisou no pau, meu lado de merda, se fudeu, meu bicho. Quanto no meu bolso agora... Tô, Miquel. Ô, policial, eu vou te falar a verdade, mano. Pra sair da mesmice, se eu fosse você, inovava, mano. Ah, mano, eu vim pra cá pra conhecer gente, mano. Exato, pô. Cem mil no seu pix, oficial, cem mil. Ah, mano, mas tá, mas aí se eu jogar cem mil no meu pix, amanhã eu não acordo aqui, mano. Irmão, eu vou te falar, pra tudo tem jeito, tá ligado? E não é assim que funciona, você sabe que não é, mano. A polícia, ela tá de um jeito que hoje em dia a gente não consegue conversar. Imagina se você abre esse portal de falar, mano, vamos conversar. Então, eu também acho certo conversar, tá ligado? Aham. Só que, mano, porra, tipo assim, pelo que eu peguei a visão, vocês saem de um bagulho de tiro, tá ligado? Uhum. Entendeu? Eu posso tentar aliviar vocês na prisão. Eu consigo fazer vocês na hora de lidar preso, mas tipo assim, soltar, tá ligado? Fica um pouco pesado pra mim, entendeu? Ainda mais eu que sou recruto. Mas eu vou aliviar vocês, peraí. Vai ficar quieto. Vocês, vocês tem alguma coisa de errado aí? Eu quero pagar fiança. Não, não, você tá com as paradas, não tem como mentir não, seu oficial. Mas já que você tá trocando ideia, eu vou colaborar também. O nosso tá com as paradas, infelizmente, caiu no erro, tá ligado? Não, não, vem cá, vem cá. Tá com nada de errado, tá com muita coisa aí, não é? Esse cara é foda. Ele é foda. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vocês estão de errado aqui. Deixa eu ver se eu derrubo pra vocês aqui, peraí. Cheguei. Vou te revistar aqui, tá? Pode revistar, fica à vontade. Agora o nosso tá bem em casa. Pouca coisa, graças a Deus, mano. Só o básico. Só tá com uma pistola essa, hein? É. E só a pistola, tá bom. Mas tu deu tiro com essa fuzil? Cara, quase nada. Se eu não me engano, eu acho que se eu dei dois tiros é muito. Pô, a pior coisa que eu tenho que te deixar é imitar, mano. Vou te quebrar na pistola. Pô, me deixar... Eita, que boa é essa, oficial? Vai, ele. Me deixa só com, tipo assim, o que você acha que é suficiente pra voltar pra rodar e já era, tá ligado? Não quero pros... Cadê o outro, mano? Tá ali do lado, ali. Cadê? Puta que pariu. Cadê o outro? Ah, deboche! Eu acho que ele dormiu. Ó o meu carro aí. E aí, oficial? Ó, esse carro aqui é meu, não é não? Não sei, é? É, mano. Se eu conseguir... Ah, já. Tem que fazer o boletim, né? Ah, quem sabe. Mano, foi um bagulho que eu sei que eu entro... Pera aí. Você precisa de apoio aí, recruta? Não, tá de boa. Tá suave? Tá suave, tá suave. 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 Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Tu tá de recruta há quanto tempo aí, recruta? Hum, seis horas. Não, como assim? Recrutando, patrulhando ou de recruta, recruta? De recruta, patrulhando. Não, mas há quanto tempo você tá na polícia? Seis horas. Você entrou na polícia tem seis horas? É. E tá aqui até agora... Mano, é porque eu falei, mano. Não, eu entrei na polícia. Não sei se ninguém tem, eu entrei mesmo. Aqui, cheguei. E também tô patrulhando seis horas. Tá gostando, velho? É, até. Mano, é o que eu falei, mano. Eu entrai pra polícia pra conhecer gente, entendeu? Porque eu não conheci ninguém aqui na cidade. Vem pra mudar, mano. Eu vim de outra cidade. Vem pra mudar. Eu confio que você tem o potencial pra mudar. Eu vou dar uma... Ah, tá. Controlar de quê, cara? Eu abri a porta aí. Eu vou abrir. Abre, cara. Pode abrir? Como que o Apaco seguiu perder ainda? Dá pra ele ter metido o pé, mano. Tá tudo controlado aqui, velho. Tá new? Tá new? Esse comando aí é new. Você sabe, né? Tá new. Pode passar teu documento, por favor? Posso comer um caviar aqui? Ou um... Pode. Um bom... Pode, pode. Pode, fica à vontade. Levi, Levi. Levi, Lanique. Pode ir lá, cara. Eu tô fazendo a prisão dele aqui. Ele tá junto... Ah, esse mano que tava junto, né? É, ele tá junto aí, pô. Não, beleza, beleza. Pode ir lá. O que é que eu faço aqui? Tira a minha foto aqui já, ô recruto? Não. Caralho, eu vou ter que sair na foto com esse cabelo aqui, mano. Esse estilo aqui, não tô no meu melhor dia. É, infelizmente, realmente, simão, isso aí. Tá ligado? Qual que é teu nome aí, Recru? Apolo. Apolo. Tu tem potencial, tu tá ligado, né, Apolo? Apolo, Chuan. Eu sei, mano. Só que, tipo... Eu sei, só que, tipo assim, o problema é que, tipo assim, tá ligado? Não conheço ninguém a cidade. Eu falei, ah, vou pra polícia que, pelo menos lá eu conheço, dá pra conhecer a galera. Irmão. Potencial não é de quem não conhece ninguém. Potencial é de quem consegue... Não sei reformular a minha frase, irmão. Mas você entendeu. Ah, eu peguei a visão. Eu entendi. Entendeu? Tipo assim, eu não tô na polícia porque eu quero não, tá ligado? É porque eu que tenho, tá ligado? Falou tudo, falou tudo. Pode lá, pode lá. Deixa eu tirar ele já. Vou assumir com a outra pistola, tá? Vai lá. Tipo assim, o bagulho que eu era na cidade que eu ficava andando era isso aí, mano. Eu tava mexendo meio que com a loja do pessoal. Era que, tipo assim, a polícia não tem desenrolo não, mano. Era, acabou, acabou. Então, mas isso aí é a chama da esperança, mano. Isso aí faz a parada ficar legal, divertida, engraçada. Tá ligado? Porra, te mandar preso 100... 500 minutos agora. 500 horas. Acabou o teu dia. Aqui, isso daqui é dormir, pô. Aí você falou, mano. Aí você falou. Você é lúcido. Você é lúcido. Mas são 2 da manhã, cara, tá ligado? Isso aí, irmão, eu vou te falar. Isso aí tira a vontade do cara de fugir. Dá vontade de até desenrolar. Isso aí eu já não quero mais fazer uma gazarra, te xingar inteiro até sua família. Isso aqui não dá mais vontade de te irritar. Eu só quero ir preso na moral, pô. Tipo assim, por exemplo, aqui agora. É mais legal essa prisão aqui do que consigo do cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Tu prendeu meu energético? Ah, não. Me devolve. Olha, isso aí eu já estressaria. Pera aí, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Energético, velho. Então toma esse pedaço de luz aí. Pega aí. Não era pra ele deixar que eu saí, mas eu te dei, vai. Quer levar teu energético? Vou levar. Pera aí. É porque o energético não... Foi mal, mano. Não sabia, foi mal. Como eu falei, cheguei hoje. Tá de boa, tá de boa. Chegou agora. Chegou agora. Já quero sair. Iluminei pra minha self. Iluminei pra minha self. Beleza, pode virar pra cá. Queria ter um óculos. Ah, pera aí, deixa eu te passar todo o documento, mas não esqueça. Eu vou te mandar o menos preso possível. Acho que é possível. Nossa, você é doceão. Faça comigo. Mano, eu penso... Você é doceão, oficial. Você é zica. Vou até fazer joinha. Mano, pô, fala pra falar o X aí. Fala. Eu iluminei no time? Não precisa nem um gemar, oficial. A gente vai pra cela sozinho. Não precisa nem um gemar. Isso aqui praticamente é uma guilda já, pô. O X, fala pra nós aí. Você sabe o que fazer agora? Sei. Tem certeza? Pior que eu sei. Eu era policial em outra cidade. É porque a gente não fez o teste de pólvora ainda. Então automaticamente a gente já cai só como flagrante. No bagulho ruim. É, foi aquele que eu te falei com o tigo, cara. Entendeu? Foi aquele que eu te falei com o tigo. Foi aquele que eu te falei com o tigo, entendeu? Pode ir, pode ir. Qual o seu... Qual o do... Qual o do... Qual o seu direito aí? 4.699. Isso. Calma, bói. Tu tá é doida. É os D, né, vida? É os D. 4.699. É Lenon. Ó, 4.699. Ah, 4.699. Não, não, não. Não tem o L7, não. Aqui já... Um guerreiro... Raul, cê, chê. Que não está mais entre nós. 119. 119. Esse guerreiro aí, só de você tocar o nome dele, tem chance de você nem aparecer amanhã, Vixi. Não fala, não fala. Fala L7. L7 é melhor. L7 é melhor. O cantor... Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Toda... E minha identidade? Minha identidade tá aqui. Irmão, do jeito que eu tô aqui é um tapa, eu vou... Vocês vão fazer teste de pópura? Já fiz contigo, esqueci lá embaixo. Ah, verdade. Ó, isso. E esse eu tô recrutei, tá só olhando mesmo, né? Ah, não tem porra nenhuma pra fazer aqui, não, mano. Vai patrulhar. Ninguém quer me levar pra patrulhar, não, mano. Mano, será por quê, velho? Isso aqui é porque eu sou muito ruim, mano. Ruim do quê? Não sei, mano. O que você faz de bom? Acho que os caras estão me deixando de canto, entendeu? Pode crer. Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Minha qualidade? Calma aí, xílio. Primeiro manda vocês presos aqui. É louco, eu sou feião, mano. Vamos lá, Raul Seixas. É, eu... Calma aí, xílio. Não esquece do Júnior, não. Júnior. Ô, chefia, tem como você passar o celular aí, ô, calma? Só pra nós poder ir preso com os filhos lá, ou nem? Só pra poder fazer a boa aí, meu patrão? Por quê? Tu quer celular na cadeia? Tu é o Lula? É pra ficar desenrolando lá, né, mano? Vai ficar parado à toa. Aí, ó. Os dois. Um só pros três. Boa. Só que foi reservar. Reserva o celular aí. É, faz a boa. Manda logo, manda logo. Olha aí, meu patrão. Fuga. Tentativa de homicídio. Uhum. Não, não. Tentativa de homicídio, não. Quem tentou? Ninguém tentou. Nossa. Não tem como não botar. Só fuga, só fuga. Acho que foi só isso, né? É, só isso. Foi só. Fuga, tentativa de homicídio, acabou. Ó, e vou botar... Não era nem pra boa, porque a gente não deu a fuga, né? Desobediência, tá aí, tá aí. Não, desobediência. Porque a gente mandou você parar. Vinte meses, tá bom? Pode ser, pode ser. Tudo bem. Tá bom? Vinte meses cada um. Desate meio, pode ser. Mas tem que parar, mano. Bom, se a gente parasse ali, tu ia falar o que pra nós, ô meu camarada? Aí você... A gente ia trocar ideia, mano. Ia falar... Ia nada, ia mandar nós encostar e depois ia revistar, pô. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, senão eu vou me lascar aqui. Faz o seguinte, toma aqui. Pega o teu... Cadê, tu. Já peguei. Pegou já? Ah, tá, beleza. Tá de boa, manda aí, manda, manda. Vinte meses, beleza? Tá de boa, tá de boa. Valeu, meu perfeito. Tamo junto. Se quer coisa que precisar aí, pode me procurar aí. Ó, joinha, hein? Se eu ainda estiver aqui, né? Joinha, hein? Meu cozo. Valeu, hein? Que isso, cara? Olha esse oficial aí, mano. Tá explicado porque ele vindo e tá te levando, hein? Valeu, hein? Valeu, hein? Valeu. Que cara doido. Cara, ele estourou a boa, viu, parceiro? Nossa, vinte minutos, chefe. Vinte minutos. Você que era papo de ficar quanto tempo? Umas três horas? A gente ia ficar uns quarenta e cinco. Nossa, mano. Nossa, ele não mudou nada. E se eu te falar que o meu celular tá dentro da caixa, velho? Ah, não é possível. Era pra eu te falar que você tem que vir com ele na mão, entendeu? Ele na mão. Senão não dá. Caralho, não mudou nada, mano. Não, mas pra mim, quando a gente sair, a gente já tem alguém como ligar. É, tem um pouco pra mim. Eu vou sentar ali e esperar mais preso do aí. É, tenta ali, mano. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer sorteio, velho. Rapaziada, quem comentou, exclamação, carrinho, comentou. Quem não comentou, exclamação, carrinho, não comentou. Chegou a hora de você, ganhador, levar o carrinho para a house. Lembrando, se puxarmos você e falar, deixa eu ver a sua conta no site aí, você não terá conta no site, significa que você automaticamente perdeu a sua chance de ganhar milzão em equipamentos que você escolher. Se você tiver a conta, GG, escolha o que você quiser e o carrinho é por minha conta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Encerrar a votação. O sorteio quer dizer em 3, 2, 1. Sorteio encerrado. Ok? Vamos ver agora quem foi o ganhador do carrinho ou a ganhadora do carrinho de mil reais. I'm Chrislan. Gago, Laude Coringa. I'm Chrislan. Parabéns aí pela sua... Deixa eu ver o Barraúza. I'm Chrislan. Conta criada em 26 de maio de 2021, seguido no dia 6 de julho de 2022. É sub há 38 meses, 600 mensagens. E a última mensagem foi meia-noite e 54. Exclamação, carrinho. E duas da manhã, eu. Caralho. Amassou, hein? Amassou, hein? Ó. Nice. Parabéns aí, Chrislan. Entraremos no... Em contato. Alô, alô. Para mais informações aí, viu? YouTube. Steam. Lorde. Com 0,03. Tá porra. I'm Chrislan. A primeira vez, eu sorteio com uma probabilidade de 0,3% de chance de ganhar. Caralho, meu irmão. Joga na loteria amanhã. Joga na loteria amanhã. Papo reto. Joga na loteria amanhã. Joga amanhã. E aí, irmão. 16 minutos, véi. O que se faz com 16 minutos? Steam Hills? E aí, irmão. E aí, irmão. E aí, irmão. Eu não conheço Anota Eu vou anotar essa Tome Lindo! 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 Amo muito! Você é o homem da minha vida. Deus te desenhou pra mim. Entendeu? Você fala isso pra todos. Não falo! É uma lute piatura Uma maluca Uma Você só quis me usar Usar meu corpinho Amor Eu quero você Eu te amo Entendeu? Eu sou Matosulio de novo Você menstrua Óbvio, né Para você é mó linda Se cuida Foi uma ameaça Achei seu face Os moleque me passou Te patupar Por fazer o 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 Se quiser que eu dê o exemplo Seja sempre melhor Para você Pois pago junto Agora pessoal Vamos sair dessa vida Bora Isso aqui não é para nós não Tá com o celular aí não, chefe? Tô Nossa, pior que eu tô, mano Pede uma carona a alguém Pede uma carona Galera, carona Carona Para eu A pá E mais um idiota Tamo saindo da cadeia Aqui em direção A Praça Eu, o idiota E o apá Mas o idiota Já tá na frente Com o bicicleta Oh Eu fui preso Logo depois de conhecer ela Não sei se foi um sinal Mas tô indo Para a minha personalização De visual Admira a minha coragem Do que, ô Mickey S? Eu tô indo dormir Mas hoje foi muito bom, tá? E eu gostei De receber a Floresta Renata Achei bem pouco Da sua parte Aí a gente se encontra Por aí Por aí Amanhã Não sei quando der E Eu gostei Eu gostei Até Até depois Beijo Boa noite, viu? Ô Capixaba Eu fui preso, irmão Fui preso, mano Infelizmente, velho Mas Vai dar Tudo certo aí E a gente pode Se encontrar agora Eu acho Minha câmera E agora? Por que que ninguém falou, mano? Puxi Ô Capixaba Eu fui preso, mano Fui liberado agora Você é louco E aí, meu filho Você vai querer Dar uma volta? Bora dar uma volta aí Vamos conversar Vou levar minha irmã Aí que ele vai conversar com você Se você quiser Se não tiver culpado, né? Aí você me dá um toque Me fala aí Tá, eu te dou o toque então É que eu tô de bicicleta No meio da avenida Saindo da cadeia Cara Eu tô começando a ficar com medo Da irmã dela Será que a irmã dela Por acaso é Tenebrosa, velho? Tô ocupado Depois nós conversa Como que é? Eu vou falar bem baixo aqui Calma Eu tô saindo da cadeia Fodido Você tem que ver O que os caras fez Com nós lá na cadeia, mano Tô de bicicleta No meio da highway Você tá no meio De uma conversa Depois nós conversa Irmão Eu tô aqui no meio Da highway, parceiro Outra vez nós aqui Vai vendo Lavando o ódio De baixo E vamos 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 Hoje é só 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 Já te disse Que isso aqui não é Tom Olha o que ele Pro botão Pra mim Não ia virar Olha como O Mortagos sonhava Hoje o Morte aqui Se joga tanto Se espira Irmão Só não sonha tanto Pra quem disse Que isso aí Não é o que ele Acredita Mano, mentira Que existe esse vídeo, mano Mimí, me leva Ali Vou só fazer uma pesquisa Rápida aqui De mercado F11 Youtube Hoje é só Capa Escola Mano, aonde tem Esse vídeo, véi Aonde tem Esse vídeo Tiktok Tiktok Olha o que ele Propôs E o que ele Propôs E o que ele Não ia virar Olha como O Morte Sabe sonhar Hoje o moleque Esse jogador Se espira em mim São um sonhador Pra quem disse Que se parede Mano, o segurança O segurança tá julgando ele por inteiro Passe Cara, gostei da Palmas, viu? Gostei da confiança Gostei da Da entrega Gostei Porra, mano Amassou, mano Aqui nós também Fez um show Vem longe das Paradas erradas E a mãe Agradando Hoje é só Capa Valeu, hein, mano Tô na carona Peraí Miqués? Tu vai ficar com o carro Tu vai ficar com o carro Por que que eu vou ficar com o carro? Busca o Miqués lá Então no teu carro Não, busca o Miqués lá Nesse carro aí Eu vou pegar meu carro O que é isso? Por que que você quer se romper aí, mano? O que que os caras fizeram com você na cadeia lá? Não, não fui preso, não Não foi? Por que? Me resgataram, caralho Não é possível Mano, tu foi agilizando os caras Os caras vieram e me resgatou Resgatou eu e o Miqués Porra Para, vai pegar um carro aqui pra mim Pega lá Pega o busco O Miqués lá Espera, mas o Miqués que me buscou, mano Mas ele pediu Bem, bem Que eu acho legal o flow do Matoê, mano Acho que eu já meio que decorei o flow do Matoê Eu gosto Ei, ganhador confirmado Opa Temos um ganhador confirmado no carrinho de mil Carrinho de mil Ah, peraí, Dedê Vou ali, vou ali trabalhar Trabalhar com o que? Não tem nada pra fazer agora Ué, que isso? Como não? Aí, ó Que isso, amor? Quantas vezes o Dedé se ferra por dia, mais ou menos, mano? Umas 20? Não, aqui que eu quero ir, não Não, aqui que eu quero ir Nossa Boa, burro Boa 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 Mano, eu vou ficar blue, mano Não tem como, tem que ficar blue Blue, blue Blue Tô brincando, vou fazer o meu Fazer o básico aqui, mano Fazer o bem feito aqui Pô, eu sempre usei essa parte ali, velho Caralho, Diba Diba, Diba, Diba Diba, Diba Bom, não é aqui, é aqui Eu gostei que é meu Olha o meta, olha o meta Olha o meta Se for rabisco eu refaço Yeah, yeah Se parar o sangue esfriar Ela se conhece o Tiago, mas o Tiago não Vem que o Tiago não Tchau 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 Ficou top, mano Falar que ficou top Tá errado Falar que não ficou top Tá errado Tchau Tchau Chave, hein Chave, hein Chave, hein Deixa eu ver se tem só mais um decalquezinho aqui Só mais umzinho Tchau 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 É, é, é. Tudo bem que ele sempre fala que eu uso o mesmo boné, né? Eu queria dar uma diferenciada. Vou usar boné hoje então, ó. Nossa, mano. Dá pra fazer a tattoo mesmo, velho. Eu gostei daquela tattoo. Problema que eu deixo o braço muito embolado, velho. Cadê? Braço esquerdo. É lá pra frente, acho que é 80. Vai ter que ser isso aqui, que pelo menos não embola ele, que tenta. 230 mais 231 mais 234 são essas. Espera. 230. Nem tem, mano. Caralho, tirei e tudo cancela. Volta. Será que é no direito 230? Não tem também. 90. O máximo é 153. O máximo é 153. 100% Nossa, deu bom aqui, hein? Será que aqui é a mesma coisa? Eita porra Olha os dois, mano MáPoros Má porra O cabelo A cara de vento O cabelo Não prestemos Porra Ah, não prestemos E aí E aí Não parece que se não foi ele Viu? 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 Opa! Caralho! Ah, é ele!